Qual é a meleca? Fala aí. Oi, tá ouvindo? Pô, tá meio... Chosen esse mic aí, mano. É porque dá webcam. Ah, dá web? Pode que, pode que. Deixa eu ver se vai melhorar. Vou entrar pelo celular aqui e ver se vai melhorar. No seu tempo, irmão. Eu quero jogar Ash, Lúcio. E o Gornhaut, Lúcio? Você quer jogar Ash? É, eu quero jogar Ash. Melhorou aí ou TT? Melhorou, melhorou. O Lee Sin pra eles é flex ainda, tá ligado? Mas... DK é flex também. Não para meleca, mano. Desculpa. Desculpa, meleca. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Desculpa. Ele é melhor. Na verdade... Concordo. Eita porra. Ah, e targetar o melecão, viado. Ah, mano. Que isso, velho. Saiu entrando, mano. Eu quero entrar aqui, tá? Eu quero fazer três campos entrando. Gostei já, por atividade. Tem chance de ele pegar o level 3? Sempre tem. A chance sempre tá aí. Não. Hum. A gente ganha, tá? Pode ganhar. Aí, nice try. É, pena que ele nice de novo, né, família? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ah, worth. Não tem potions. Vou jogar em safe. Ele fez o red, só e desceu, mano. Vou deixar o bounce aí, bot. Double crab, tá? Double crab, tá? O atraco pode descer? Posso, posso, posso. Descer. O Trandom vai topside, mano. Ele não tem campo bot. Ele tem um campo. Ele provavelmente vai golem agora. Eu vou guardar o golem e passa a parede. Sim, sim, boa. Guarda golem. O Trandom vai estar botside, ele tem o Lobo Vigo ainda, tá? Eu posso ir lá no bot. É, eu vou resetar. Eu vou resetar. Sim, eu vou resetar. Você vai no stack aí. Ah, vamos tacar hoje no bot. A gente pode tentar fazer o Dragon nesse stack. Farma... Farma os dois, calma. Trash deve estar pelo mid aí, cuidado. Trash deve estar pelo mid aí, cuidado. E aí, o Trandom tá bom. Ah, apenas o Dragon, apenas o Dragon. Apenas o Dragon. Não, o Trandom tá na backside. A gente joga pra invadir ele aqui também. Lucy, você pode mover com o Dan e invadir o Trandom, não? Ok, ok, ok. Eu vou. É, é, é. Muito seguro. Eu vou. Vamos matar esse cara. Muito bom, galera. Eu posso olhar para morrer depois. Sai tem TP? Não TP, não TP. Ah, eles cortam a viva. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Ele tá seguro, tá? Não, não. Ele tá seguro, tá? Eu não vou batar aqui. É ok. E, 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 thank you. Eu vou jogar 2 rebic no mid. Eu vou jogar 2 rebic no mid. Eu vou jogar 2 rebic no mid. Cuidado o top, o Trandom deve estar top, mano. Eu resetei já, peraí. Ah, galera. Pode jogar aqui? Pode jogar. Não, 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 não. Não, não, não. Só não stand de muitos. E, 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 e. Eu posso jogar, eu posso jogar, eu posso jogar, eu posso jogar, não se preocupe. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que vocês ganham 3 v 3, topside. Ele vai ter play de par, eu acho. Na verdade, é 3 a 3. Não, sim, gente. Tchau, tchau. O Trash tá mid, tá ligado? Ele já pode estar aqui. O Trap está mid, tá ligado? Vamos puxar o mid juntos. É, eu acho que ele tá no top aqui, o Trash. Eu vou mover mid uma vez. Eu não quero perder tempo aqui. Ah, eles não querem brigar, eu acho. Olha, eles estão vindo para um lado. Ah, eu vou voltar. Eu vou voltar, eu vou voltar. Lysen, Lysen rap, ok? Eu vou voltar. Ah, Shiba, cara. Eu perdi muito. Flash, Flash, né? Vamos lutar por 3 v 3, ok? Sim, eu vou lutar. Espera, esse cara não tem clins. Eu tenho um bot. Nós ganhamos 3 v 3. Eu não gosto do guardo. Trash, não Flash? Muito forte. Ah, o Silas... Ele está descendo, descendo. Ah, ele ganhou mid. Luki, Luz. Luz, Luz, Luz. Eu não ganho, ok. Eu quero um Trash, mas... Eu salto o Harald já aqui, hein, galera. Eu vou mid. Vamos lá, Harald. Vamos cobrar mid, cobrar mid, cobrar mid, não? Não Harald? Não Harald, não Harald. Saiu pode estar na play. Saiu pode estar na play, tá, galera? Eu posso ir, eu posso ir. Eu posso ir, eu posso ir. Eu posso, você pode lutar, você pode lutar. Aí, o guardo link. Ok... Eu tenho PP pra play. Ah, eu não gosto de ficar aqui. Eu não gosto. Saiu também. Só reset, só reset. Espera um Eevee aqui pra vocês comprar bot, que eu preciso do meu Dronar e eu posso ter lá bot. No 3G2. Tô resetando agora. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Ele está resetando? Eu estou bloqueando, eu estou bloqueando. Você pode lutar, você pode lutar. Flash. Eu vou matar esse cara. Saiu, eu vou resetar e der. Eu estou batendo. Eu estou batendo. Nós não estamos in like this. Vamos lá. Vamos lá. Saiu, 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 saiu. Eu estou bloqueando. Você está descendo, tá? Você está descendo. Saiu? Pum. Eu estou batendo. Eu estou batendo. Eu estou batendo. Mas eu estou batendo. Eu não tenho TP. Estou dando B, ok? 46, Drake. Sim. Eu vou resetar, Drake. Eu vou resetar, Drake. Sem flash. 8, sem flash. Espera. Espere, espere, espere. Faça um... Lá, volta. Volta, volta. Vamos lá, guerreiro. A gente resolveu? Vou me apelar. Não me apelamos. Lá, lá, lá. Lá, lá. Nesse cara, lá. Você pode lutar. Vamos lutar. Tualmente. Uma vez. Auto, auto. Vai, Drake! Vamos lá. O ultignite está sem風. A gente ignite, ok? A gente não tem flash, a gente não tem flash Eu acho que é OP My kill! Eu acho que a Siles está aqui Eu posso... Eu estou aqui, eu estou aqui Tem alguém que vem? O que você pode fazer? Ok, ok 40 sec para lá O Siles não está batendo ainda Não, não dá para levar esse nome Pode ser Eu posso matar esse cara Eu posso cancelar, eu posso cancelar Eu posso cancelar, eu posso cancelar Vai, vai, vai Não hoje, eu acho que cancelar ambos Eu acho que o Siles está aqui também Olá Ok, ok Ok, ok Não hoje Pega o red Oh, mid Olha esse aqui, esse aqui Ficou doido Chutou Chutou Chutou, bravíssimo Caiu Arrow, cuidado, viado Deu ruim para tu, hein, vagabundo Não, 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 não Não, 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 não Eu vou, eu vou Não, Titi Help, help, help Eu estou bem, estou bem Não hoje Tipo Tipo, não hoje O que? O que? Legal, legal Barão, barão Barão, barão Ah Não, não, Titi Vocês não conseguem terminar O que vocês estão fazendo Silas e CP Espera Espera Espera, Silas e CP Para te matar? Ok Ah Eles não querem barão Isso acontece às vezes Mas dá-lhe para dar Não, mas dá-lhe para dar O que você está? Onde você está? Ficou doido aqui, velho Olha o flash da Feliz Pum Uh, flash mechanics É, eu vou fazer 2 aulas Oh, tem um bom gap Ai, come, come, come Ah Bro Moving Vou dar medo neles aí, olha Olha, Arrow Nossa senhora, é, mano O cara flechou o que, velho? Que legal Cacho Bro 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 Ah, velho Ah A Feliz, hein Olha a Feliz E aí, errei Relaxa, o anel de gaúcho aqui, ó Sem olhar Ei Tava roubado, hein Oh Oh A Feliz Caralho Zonas e flash do Silas Oh Não acerta a skill Eu não estou me escudindo prata Ah 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 Um Ah 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 Esse é o Luci, o like. Sim, eu gosto do Luci. Por favor, ajuda-me, por favor. Não hoje. Tchau. Boa. Boa, boa, boa. O inglês está pegado, mas... Ah, o gameplay está em dia. Boa, boa, boa.